O que a gente precisa ter em mente é que o ESG nasceu no mercado financeiro, mas foi apenas o embrião. Exatamente. O embrião que se alastou. Não se limita a empresas de sociedade anônimas, fechada, aberta, S.I. e tudo, não. Hoje, inclusive, a nossa missão é chegar na ponta, na micro e pequena empresa, nos microempreendedores, nas empresas de pequeno porte, em todo o nicho, nos grandes e pequenos empreendedores. Verdade. É transformar, é fazer com que essa visão seja disseminada.